Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Tô aqui tomando meu cafezinho com leite, fiz um ovinho também, né? E hoje meu noivo não tá aqui comigo porque ele viajou ontem, né? Saiu bem cedinho, por volta das 7 horas da manhã, na verdade é às 6, ele saiu às 6 daqui de casa e vai voltar hoje à noite. Então eu vou ficar o dia inteiro sozinha novamente, então eu vou fazer algumas coisas que eu estava enrolando pra fazer e vou começar tomando um cafezinho porque eu tô com uma fome e é bom comer uma proteína pra dar força. Eu quero organizar de ladeira e organizar algumas coisas que precisam muito aqui em casa, então acompanhem comigo esse dia de dona de casa, espero muito que vocês gostem. E hoje eles vão começar a instalação do telhado lá em cima e depois eu filmo um pouquinho pra vocês e vai ficar muito lindo. Pra quem perdeu essa altura, a gente tá fazendo um telhado lá em cima, na nossa casa, né? Na nossa laje porque a gente tá com infiltração aqui na sala. A gente já mexeu lá no piso, de tudo quanto é jeito, só que não resolve. Aí a gente resolveu colocar um telhado pra acabar com o meu problema, né? Aí eu vou continuar tomando meu cafezinho aqui com calma e depois continuar organizando as coisas. Não sei se vocês repararam atrás de mim, quando eu tomava café, o estado que tá no nosso sofá. É que ontem à noite eu resolvi montar ele assim, como se fosse uma caminha mesmo, pra assistir série, tava tão gostoso. Aí eu coloquei o nosso edredom por baixo, uma mantinha pra proteger o travesseiro e coloquei uma mantinha, mas depois eu levei ela pra lá porque eu usei pra dormir. Aí eu vou dobrar, organizar essas coisinhas aqui, né? E voltar o sofá pro lugar. Aí de cá, na cozinha, ficaram as loucinhas do café, a frigideira, o prato, o coador de café, né? Vou limpar tudo. E aqui em cima estão alguns remédios que eu tomei sem lugar pra colocar. Se eu não deixo aqui, eu esqueço, vocês acreditam? Esse aqui é meu, esse daqui é da cole, esse daqui é da cole, esse daqui é pastilha. Então eu tomei sem lugar pra deixar, vou tentar organizar também, porque ela tá com um negocinho na orelha, né, cole? Vem cá. Vem. A gente tá tratando dela. Tá com uma bacteriazinha na orelha, aí ela ficava coçando muito, tava com incômodo. A gente levou na veterinária e tá medicando com antibiótico, né? Ela é muito boazinha. Então eu vou começar organizando aqui o sofá e depois ir lá pro quarto. Gente, eu comprei esse edredom aqui, só que eu não sabia que ele era tão grande. Olha isso. Agora eu tô sem lugar pra guardar, mas eu tô pra comprar uma cama baú, pra guardar essas roupas de cama, essas coisas assim maiores. E foi até engraçado, porque ele veio pequenininho, como se fosse malaravar. Aí quando eu abri ele, pfff, me dá isso aqui. Mas é muito confortável, não me arrependo. Só não tem lugar pra guardar mesmo. Aí eu vou colocar lá pro quarto. Então, vamos lá. Olha, já faz um tempo que eu tenho esse aspirador aqui em casa Ele tá até sujo porque ele tava guardado Eu resolvi pegar pra dar uma segunda chance E me surpreendeu, você acredita? Eu não gostava muito dele porque ele já me fez com essa raiva Vocês estão vendo essa fita? Então ele quebra fácil essa travinha que tem aqui Então essa é a parte chata Ele tem que ficar pregando e descolar na fita toda vez que usa Mas fora isso, né, DDC Bem frágil, ele é bom Tipo, aspira, né, faz o que promete Eu gosto sim, só que não recomendaria Porque esse aqui irrita, viu, gente? Não, é brincadeira Aí já passei aqui na sala, né, vou passar ali na cozinha E não sei como que é na casa de vocês Mas aqui sempre tem serviço, mesmo estando sozinho, né? Eu tô precisando comprar uma saia nova Só que branca pra combinar mais Vou ajeitar essa aqui também Eu vou colocar essa roupa de cama aqui na nossa cama Eu lavei ela essa semana, tá tão cheirosinho Eu acho ela muito bonita Tem essas bolinhas Gosto muito dela Ela tá um pouquinho amassada Mas depois eu passo o truquinho do amaciante E passo a mão assim Que ela já desamassa Aí, ultimamente, eu já comentei com vocês Que eu tô com uma tosse seca Essa mudança de temperatura Tá acabando comigo Aí eu tô tendo que usar esse umidificador que eu ganhei E eu tô amando, tá me ajudando muito, viu? Aí tá até aqui do lado Da cama que eu tô usando todos os dias E eu tô com umidificador que eu tô usando Vou compartilhar com vocês a minha situação O pessoal do telhado tá aqui E os pintores também, né? Então tá bem ruim de ficar subindo toda hora lá na lavanderia Aí o que eu vou fazer? Eu peguei o balde, né? Um balde que eu já deixo aqui embaixo pra isso E vou colocar os jogos americanos que eu tenho pra lavar Tudo nele Peguei um pouquinho de sabão em pó também E vou pôr um pouquinho, mas um pouquinho Muito pouco de que boa Só uso quando é roupa branca Só um golinho mesmo pra desinfetar E colocar uns produtinhos aqui Deixar de molho De hoje pra amanhã E depois eu coloco na máquina Ai, ai, estão manchados Em alguns pontos aqui, ó Pra vocês verem Caiu o café Então é bacana deixar de molho mesmo E eu acabei até esquecendo de mostrar pra vocês A manta que eu comprei pro nosso sofá Essa aqui foi a primeira manta Vai ser a primeira manta Que eu vou usar aqui na nossa casa E eu gostei bastante dela Comprei na Shopee Olha como ela é Ela tem como se fosse esses zigzags assim E ela é bem grossinha do jeito que eu queria Porque a gente tem animalzinho, né? E quem tem gato sabe Que eles têm a unha muito afiada, né? E pode arrancar a fiapa da manta Por isso peguei essa aqui Que é bem mais grossinha E ela tem esse detalhe Aqui nas pontas E eu tô apaixonada Vou deixar o link na descrição pra vocês E vou colocar aqui no nosso sofá Pra decorar Mas eu confesso pra vocês Que eu tô um pouco confusa De como que eu vou colocar Porque eu coloquei a manta Pela primeira vez ontem, né? Até postei nos stories E as meninas me deram várias ideias E muitas meninas me falaram Pra colocar de uma forma irregular Só que Eu até tentei Só que eu achei tão estranho Nesse sofá Acho que não fica muito bacana Então eu vou colocar só numa parte dele Olha, dessa vez Eu vou colocar só nesse módulo, sabe? Tá arrastando no chão? Deixa eu ver Ah, dá pra soltar mais um pouquinho Só que eu tô vendo que ela tá bem amassada Seria bacana passar Ih, ficou arrastando no chão essa parte Do bracinho Aqui Ai, ficou muito bom O que foi aqui? A cor está aqui, gente Gente, olha Gente, olha Gostei, gente Essa reforma que a gente tá fazendo É muito pó, né? O tempo inteiro Quando finalizar Vou ter que tirar todas as cortinas pra lavar Porque eu tenho certeza que tem muito pó acumulado Só que a gente não vê E tem bastante pelinho no chão Como sempre Fiz branco é assim Ainda mais com cachorro e gato dentro de casa A gente mantém ela dentro de casa Por conta da reforma, né? O pessoal fica transitando O portão fica aberto Então pra ela não fugir A gente deixa ela aqui também Mas eu gosto de deixar Nossa cachorrinha livre Com a porta aberta Se ela quiser entrar, ela entra Se ela não quiser, ela não entra Mas aqui, ó O escritório dele tá bem sujinho Então eu vou vir passando o aspirador E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. sofá, né? Quem reparou que a gente trocou de sofá? E esse aqui é muito bom porque ele é um sofá-cama, então é muito útil quando a gente recebe visitas. Naquele cantinho tem algumas comprinhas da Shopping que chegaram para mim, só que eu não abri ainda. Aqui tem estante, a mesa e nesse outro cantinho tem o cantinho dos gatos. Ó, já limpei a caixinha e o guarda-roupa tá desse lado aqui, então falta pouca coisa. Gente, desculpa o barulho, eles estão colocando o telhado lá em cima, né? E não sei se vocês separaram, já faz um tempo que eu não mostro esse cômodo aqui para vocês, porque uns dois meses atrás eu fiz um vídeo, né? Que eu recebi um comentário que mexeu muito comigo, aí eu fiquei um pouquinho chateada, depois eu pensei sobre e vi que fazia sentido, peguei aquele feedback e melhorei e fez tanto bem para mim. O comentário era criticando esse cômodo aqui da casa, que estava bem bagunçado no dia, tinha roupa aqui em cima da mesa, antigamente tinha uma estante que ficava nesse canto aqui ó, do lado de lá, aí eu subi ela lá para a lavanderia, tô tentando deixar o mais organizado possível, eu mudei um pouco de lugar porque eu estava bem em cima do barulho, então estava muito alto. E a moça do comentário falou que ela estava decepcionada porque eu não tinha filhos, era só eu e meu marido trabalha fora e o escritório estava naquela bagunça. Aí eu fiquei assim, nossa, fiquei muito chateada porque eu trabalho, não sei se vocês sabem, meu marido trabalha fora e a casa fica por minha conta 100%. E a casa é muito grande, gente, sério, muito grande mesmo, é muita coisa para limpar, três banheiros aqui dentro e aqui surge de uma forma piso branco. Mas sem querer justificar, né, porque daria para ter deixado mais organizado sim, eu peguei aquele comentário, fiquei pensando, falei, nossa, realmente, isso é um pouquinho estrutural essa bagunça, sabe? Os meus pais são muito acumuladores, vocês não têm noção. E eu trouxe um pouco disso aqui para nossa casa e agora eu tô vendo o meu gosto, eu tô vendo que eu gosto de menos coisas, eu gosto de tudo clean, quanto menos coisas possíveis e eu tô trazendo isso muito para minha vida, o minimalismo, é uma coisa que tá me agradando muito. Refleti muito sobre esse comentário que mexeu comigo e no final das contas eu agradeço muito porque ela tinha razão, não tinha motivo de estar tão bagunçada assim. Eu pegava roupa no varal, ao invés de dobrar na hora, eu deixava acumular e virava aquela bola de neve. Aí depois desse comentário eu comecei a observar onde eu tava errando e me ajudou muito. Agora eu tô tentando melhorar nessa parte. Vocês viram como que já tá mais limpo lá o escritório, mais organizadinho. Lógico que ainda tem muita coisa para organizar, principalmente dentro do guarda-roupa. Eu comprei uma cama box, baú, e eu quero colocar naquele quarto, quero fazer uma reforma, trocar, colocar uma cortina. E essa cama baú box vai ser muito útil porque ali vai ser quarto de hóspedes, né? E eu vou conseguir guarda-roupa de cama, as coisas que estão tudo no guarda-roupa. Papel higiênico, porque aqui em casa a gente não tem muito lugar para armazenar as coisas. Não tem lugar onde guardar nada. Aí essa cama box vai ser muito útil mesmo. E como eu trabalho com criação de conteúdo, acaba que eu recebo algumas coisas, eu faço testes de outras, eu compro alguns adesivos e vai sobrando rolo de adesivo, essas coisinhas, né? Aí eu tô tentando me livrar aos poucos. Mas é isso, eu queria trazer isso aqui para vocês porque foi uma coisa que eu pensei bastante e no final das contas me ajudou a melhorar. Acabei de finalizar a faxina da casa. Nossa, eu já acabei bem mais cedo, que ali agora já são uma e meia, né? Então tem bastante tempo. Quero editar esse vídeo ainda hoje, postar para vocês. Tô gravando na quarta-feira. Organizei a cozinha, passei o pano depois, vocês viram, né? Organizei a geladeira. Passei pano aqui também no escritório dele. Tá tudo limpinho. Aí eu vou editar aqui nesse cômodo. Deixei as roupas secando ali no varal. Aí eu acabei de passar o pano no quarto. Tá secando. Foi o último cômodo que eu passei, tirei pó também. Não, não ficou. E o escritório também já finalizei. Aí eu vi a tinta aqui. Tava comendo ração. Tudo limpinho, graças a Deus. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia aqui da minha rotina. E se você não é inscrito aqui no canal, não conhece, eu sou a Daniele. Devia ter me apresentado no comecinho, né? E se quiser dar uma maratonada ali nos vídeos, tem bastante vídeos de organização, limpeza, comprinhas no geral. E queria agradecer demais. Muito obrigada pela sua companhia. Foi um prazer te ter aqui comigo. E é isso. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.